Vai começar a disputa nos pênaltis, primeiro a cobrança do Takaruna com o Valdir, camisa número 10. L contra Rildo, vai ser autorizado as emoções dos pênaltis, lá vai Valdir, correu para a esquerda, bateu! Gol do Takaruna! Com força, goleiro de um lado, bola do outro, 1x0 o Takaruna, Valdir! Primeiro pênalti para o time do Pina, camisa número 2, André. Ele contra Douglas, autorizado, lá vai André, bateu! Gol do Pina, bem cobrado, goleiro de um lado, bola do outro, 1x1, duas cobranças, uma de cada lado, 1x1, Pina e Takaruna. Vai ser autorizado o Pedrinho, fez o gol no tempo normal para o Takaruna, ele contra Rildo, correu, bateu! Gol! Gol do Takaruna, Pedrinho, 2x1 para o Takaruna, o goleiro ficou esperando no meio do gol. O Pina vai para a sua segunda cobrança, Ló, zagueiro, Ló, autorizado, Ló, correu, bateu! Gol do Pina! Gol do Takaruna, goleiro Douglas, ainda foi para o lado, deixou a perna, ela tocou uma perna dele, entrou! 2x2! Vai Nil, camisa 7, o capitão do Takaruna. Concentrado, ele contra Rildo, autorizado, correu, bateu, gol do Takaruna! Goleiro Rildo ficou esperando no meio do gol, ele tocou no cantinho, 3x2, Takaruna! Até agora 100% nas cobranças dos pênaltis. Quem vai agora é o 13, César! Correu, César, bateu! Gol do Pina! Com força, bem cobrado, o goleiro Douglas foi, mas não deu, 3x3! Se prepara, Luciano, quarto pênalti para o Takaruna. Ele contra Rildo, pé esquerdo, bateu! Rildo! Rildo! Defendeu com o pé no meio do gol! Pega o primeiro pênalti para o Pina! Vantagem para o Pina! Lá vai Mucinho, correu, bateu, gol do Pina! Bem devagarzinho, goleiro Douglas tentou, mas não deu, 4x3 para o Pina! Se o prego perder, o Pina é campeão, se fizer ainda está na disputa. Prego, correu, bateu, é gol do Takaruna! Quase que o Rildo pega! Empata, prego, 4x4! Vamos para a última cobrança do time do Pina! O Pina é quem? No pé dele! Ele que empatou o jogo, faltando 2 minutos! Ele tem a chance de dar o título! Camisa 8, Pulga! Fez o gol de empate no final! Se fizer o Pina é campeão! Autorizado! Vai Pulga! Batal! Gol! Do Pina é campeão da categoria cinquentão da Copa Santo Amaro! O Pulga fez o gol no tempo normal e fez o gol do pênalti! A Copa Santo Amaro 2019, categoria cinquentão tem dono! Pina é campeão! Alessandra Santos na festa dos jogadores! É com você Alessandra!